A palavra final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Olá, amigos da Oeste. Como a gente sabe, desde a Lava Jato, em que as empreiteiras davam triplex, sítio, propina, que tinham tabela de propina, as empresas estão proibidas de fazer doações. Mas as pessoas físicas podem doar para a campanha. O Rubens Ometo é o dono da COSAM, um dos grandes empresários brasileiros. Na campanha de Lula e na campanha, certamente, de governadores, deu um total de 7 milhões e meio. Agora está dando mais do que o dobro disso para 160 candidatos e partidos em 87 municípios. Aí eu fico pensando, proibir a empresa, mas o empresário continua. Eu lembro, certa vez, o Jânio Quadros me disse que um grande empresário de São Paulo, que tinha uma mansão na Avenida Paulista, que havia ajudado a campanha dele, queria importar um leão, enfim, um animal africano e deixar na sua mansão. E não queria pagar imposto e lembrou o Jânio, disse, olha, eu lhe ajudei na campanha. Me isente aí, a Receita Federal pegou. Aí Jânio disse que a saída foi, encontrou a lei que dizia que desde que estivesse exposto à visitação pública e das escolas, que tivesse fins didáticos, poderia ficar isento. Aí o empresário não topou porque teria que abrir os portões da mansão. Mas é isso. Agora, falando em campanha, campanha violenta, lá no município perto de Boa Vista, em Roraima. Município de Amajari, em Roraima. O candidato a prefeito Antônio Eteovino de Almeida foi alvejado enquanto dormia, segundo a mulher dele, com 12 disparos. Pegou no peito, no ombro, no abdômen e na perna. Achei interessante a causa mortes registrada. Hipercalemia e acidose metabólica refratária. Eu acho que a causa foi chungo, mas em todo caso... Bom, falei em escola há pouco. Tem candidato anunciando que vai acabar com escola cívico-militar. Ou seja, qual é a intenção? Então, essas escolas evitam a droga, evitam o traficante, evitam a violência, evitam briga, permitem que professores deem aula, tem mais aproveitamento, tem muito menos evasão escolar. O resultado é sensacional, tanto que eu vejo em Brasília prefeitos indo ao Ministério da Educação e pedindo, pelo amor de Deus, ou iam em outros tempos em que essas escolas não eram malditas pelo governo, se não me engano são 800 já pelo país, com resultados maravilhosos. São as melhores escolas públicas que a gente tem. E tem candidato aí contra a escola. Bom, aí compete ao eleitor decidir se esses candidatos são ou não perigosos para as famílias, para os interesses das famílias. Vocês viram, né, no Líbano, Israel fez um ataque em que um tipo de projétil, ou de granada, ou seja lá o que for o nome, que fura, vai até o subsolo e aí explode para destruir bunkers. A pronúncia é bunker, porque o nome é alemão, não é americano não, não é bunker. É bunker. E aí matou o líder principal do Hezbollah. E o Irã está perplexo, a palavra é perplexo, ficou paralisado. Sabe que não pode guerrear com Israel, que vai sair perdendo. Sabe que seu principal instrumento contra Israel, Hezbollah, está enfraquecido, assim como o Israel pegou oito das lideranças, inclusive as lideranças do Hamas, depois daquele ataque do 7 de outubro do ano passado, em que mais civis israelenses foram mortos que nas duas grandes guerras, a de 1967 e a de 1973, guerras árabes israelenses. Agora, o que eu queria registrar? A delegação brasileira na ONU, quando o chefe de governo de Israel foi ocupar a tribuna, se retirou pela primeira vez. Israel é um dos ícones da civilização judaico-cristã do mundo ocidental. O país democrático do Oriente Médio. E uma democracia atuante e ativa. E a delegação brasileira se retirou. É vergonhoso. De Lisboa, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.